Música Diante de uma possível reestruturação no atendimento das unidades de saúde de contagem, servidores foram à Câmara Municipal reclamar e cobrar providências do Legislativo e do Executivo Municipal. Obtivemos a informação que junto com a inauguração da maternidade vai se fechar o atendimento clínico adulto da UPA-7. Nós não vamos permitir, já mobilizamos a população e a UPA-7 se posicionou. Segunda-feira, se essa casa, o Poder Legislativo, não tomar uma providência, que então o senhor Evandro mande documentado que isso não vai acontecer. Porque senão segunda-feira nós vamos parar e levar o usuário para a rua. Que ele mande documentado que isso não aconteça. Eu peço ao Poder Legislativo, encarecidamente, que abraça essa demanda, porque nós estamos lá. Vocês podem ter mais de 30 crianças, numa minúscula pediatria, sem lugar para ficar, e vários usuários deitados no chão, a sala de medicação lotada, e nem aí o secretário não vai nem lá para ver o que está acontecendo. Então que ele documente que isso não vai virar. Porque nós vamos acionar todos os órgãos nas esferas desse país. O vereador Rodinei Ferreira, presidente da Comissão da Saúde da Câmara Municipal, concorda com a posição dos servidores. O secretário, ele deu a sua palavra que isso não ia acontecer. Mas eu concordo com a Marrom que o secretário, ele tem que oficializar isso. Então a Comissão de Saúde, ela vai oficializar o secretário de Saúde, pedindo para que ele mande a essa casa um documento, dizendo que tem o compromisso da secretaria de não fechar a unidade 16, concordo com o Zé Antônio, que nós temos que ter uma referência aqui, mas que não fecha a unidade 16. A resolução tem que ser cumprida, conforme foi determinado na conferência. Conferência ou a conferência de saúde de contagem não vale nada. Assinatura do prefeito não vale nada, porque já determinou o centro pediátrico na nova maternidade. Inclusive essa nova maternidade já está chegando para mim, que será terceirizada. Nós não vamos permitir que ela seja terceirizada, como fizeram com a UPA JK. E a situação no dia a dia na unidade 16 é caótica também, né? Sim. A todas as UPAs, em geral de contagem, o governo fez um corte da administrativo, corte de gastos. Está faltando funcionários, funcionários de limpeza, técnicos de enfermagem, médicos. Nós estamos, trabalhadores em todas as unidades de urgência, trabalhando sobrecarregado com a epidemia da dengue, que eles estão tentando mascarar. Mas nós estamos na base, nós estamos vendo a população morrer, o povo morrer, a desassistência está precária, a região do Nacional sem tenda, o povo pedindo socorro, e até o momento, e verba tem. Porque o Estado mandou mais de 850 mil para atender a população doente em contagem da dengue. Fora o Conselho de Saúde, que aprovou em 2014, 600 mil para a epidemia de dengue, para a vigilância sanitária. Cadê esse dinheiro? Porque nós estamos trabalhando, está sendo, o Coréia inclusive já está notificando os nossos trabalhadores que a gente está tendo que assumir dois, três setores por falta de funcionários nessa epidemia. E o laboratório também. Não tem funcionário para coleta. O que está acontecendo com o dinheiro? Porque está cortando o custo, cortando o gasto da saúde e penalizando o trabalhador e a população. E o secretário não aparece, né? O secretário deveria sim aparecer e não ir por números, né? Não ir por números que chegam até ele e andar nas unidades de urgência e ver como nós achamos hoje pacientes deitados no chão. Porque não tinha lugar para ele sentar dentro das unidades. Ele tinha que andar para ver a realidade do que está sendo hoje dentro das UPAs. Entendeu? Como todas as unidades de saúde de contagem. Os PSF também estão sobrecarregados. E o corte de funcionário foi péssimo. Inclusive, eles estão tirando funcionários remanejando para trabalhar nas tendas. Não pode. Trabalhadores de tendas, em caso de urgência, demitiram 70 agentes de endemias. Eles podem contratar sim, porque dinheiro para isso tem. Inclusive, com a máquina de hemoterapia, que o exame está em cinco minutos. Essas tendas, nós já estamos averiguando, está sendo maior farsa em contagem. Essas tendas de reidratação. Estão mal estruturadas, não tem equipamento e não tem trabalhador. Está igual as urgências. Esse corte de gasto, um corte de gasto da saúde, pouco, pouco. Eu quero que ele mostre quanto que ele economizou nesse gasto, pouco, que eles estão fazendo. Penalizando nós. Entendeu? Não pode chamar trabalhador, não cobrem licença médica, não cobrem falta. E a gente fica nas UPA, nas unidades, sobrecarregado. E nós já estamos orientando a população. Vamos acionar o Ministério Público nas três esferas desse governo. É a solução, né? Não tem outra solução, né? Já que não é atendido nada. Não vemos outra solução, Robson. Não vemos. Infelizmente, o descaso dessa gestão, entendeu? Em contagem. Eu, na minha militância, esses anos todos, eu nunca vi uma coisa dessa. Eu sou nascida e criada em contagem. Minha família mora aqui. Eu nunca vi um descaso maior de todos os governos que eu já vi em contagem. Está sendo a pior. Eu falo isso com cara limpa, entendeu? Eu não sou filiada a partido nenhum, entendeu? Eu falo e jogo mesmo. E podem me bloquear, meu fez, que é desbloqueio direto mesmo. Não estou nem aí, pode fazer o que quiser. Ninguém cala a minha voz.